bem-vindos a mais um chapéu do pressa no programa de hoje eu trouxe charada ano 1 esse aqui é o charada do filme do match waves lá do batman do the batman que foi é eu fiz sucesso em 2022 né a gente tava ainda no período de pandemia da covid e tal e o filme foi lançado se não me engano eu assisti direto na htp ou na própria não eu assisti direto na htp ou porque não tinha ainda tava não tava muito fácil de ir pro cinema e tal pelo menos eu não ia tão fácil e foi um filme que realmente surpreendeu saiu completamente do que a gente vinha assistindo na decena verdade não tinha nenhuma ligação com o scott snyder e o charada num foi feito no ano seguinte foi lançado no ano seguinte isso aqui pela pelo que tá escrito ou a própria introdução foi em agosto de 2023 que foi lançado uma minissérie em seis edições em pro selo black label qual que é o lance bem principalmente nos anos 2000 a gente tava tendo essa explosão de filmes de super heróis tanto na marvel quanto na dc várias revistas em quadrinhos foram lançadas de prequels de histórias que se passavam antes dos filmes ou depois dos filmes tentando expandir de alguma forma além das próprias adaptações claro que adaptações já tem desde sempre vai a gente tem adaptação do filme superman na década de 70 dos filmes do batman dos filmes do 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 conan por exemplo mas foi nos anos 2000 lá como x-men homem-aranha nessa época tinha quarteto fantástico o batman é também é do 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 nolan teve foram feitas várias adaptações é e eu tenho quase todas foram lançadas aqui na acho que é principalmente da marvel né que foram lançadas aqui pela panini eram adaptações coisinhas não resumos basicamente ou aqueles aquelas revistas que tentavam desenvolver um pouco mais para frente ou para trás elas eram acessórios é um tem vão tentar vender para conquistar o pessoal que está que não sabe o que é quadrinho foi assim o filme curtiu e agora vai passar na banca de jornal então a qualidade a qualidade sempre foi duvidosa pelo menos o charada num ele faz parte ele é mas não é isso porque ele não foi um projeto pensado para ser um um prequel vamos lançar para vender junto tanto que ele foi lançado um ano depois do da publicação né da do lançamento do filme foi publicado um ano depois do lançamento do filme e aí o que que do que consiste o charada assim é um público vai contar a história do charada todo a sua trajetória é um carinha completamente é muito inteligente isolado ele não órfão não tem não tem nenhuma ligação não tem amigos trabalhava como contador e descobre problemas na contabilidade de uma empresa na contabilidade inclusive que vai é se conectar a maior é arrecadadora de donativos para a própria cidade mas de onde vem esse dinheiro para onde está indo esse dinheiro ao longo de 20 anos essa essa é instituição de arrecadação foi criado pela família na pelo tomas wain momentos antes dele morrer semanas antes dele morrer quando ele tentou ser prefeito de de gotham city ela virou esse caldeirão de de arrecadação na verdade de desvio de dinheiro percebe isso vai falar com seu chefe meio que é melhor você não ver essas coisas e aí o personagem ele vai se é se desenvolvendo tentando é ficando puto porque ele não é reconhecido pelas coisas que ele descobre e ele é um personagem mega inteligente tem sempre alguém é se aproveitando das da inteligência dele utilizando as informações que foram adquiridas para benefício próprio e o batman já existe e tá lá fazendo as suas ações nas sombras essa história ela foi construída na verdade pelo paul dano paul dano é o ator que faz o coringa e nessa na introdução que eu comentei que assinado em setembro em agosto de dois mil e vinte e três o paul dano vai com vai comentar ele não é ele não é roteirista de quadrinhos definitivamente nunca foi mas sabe aquele ator do método pra fazer o coringa ele teve que se preparar quem o coringa ou charada ele teve que se preparar quem é o charada porque ele age dessa forma ao longo do filme a gente tem a gente acompanha as ações do charada sem ver necessariamente o charada momento ou outro bem pontual até o final mesmo no final são pistas e armadilhas que ele foi soltando ao longo do dos bastidores na verdade a gente vai ver as ações do batman as ações do gordon que ainda nem é nem é um comissário então o charada ele tá sempre nas sombras ele tá sempre como uma pessoa anônima e para construir esse personagem o paul dano pensou quem é o charada antes das ações mostradas no filme é um ator do método e aí ele fez escreveu fez toda uma história para isso mostrou promete reis enquanto estava fazendo as gravações se mete reis cara que história legal acho que rola o dano acho que um dos primeiros filmes assim que fez sucesso que ainda tá marcando marca da história dele é aquele pequeno mission pequena miss sunshine que a história de uma família é uma comédia dramática de uma família que tá viajando numa combi e ele é o irmão mais velho da da história e ele já é todo problemático todo dramático e tal e é um ator que já chamou bastante atenção lá e depois fez vários outros filmes que vale vale bastante a pena tentar procurar ver a filmografia do voltano e nesse caso foi chamado para fazer o filme ele tá se interando no personagem para fazer você entrar no personagem escreve uma história escreve um turco escreve o que aconteceu antes e surpreende é bom pra caramba toda a construção provavelmente embora aqui não está escrito que ele ele faz o roteiro mesmo não é só o argumento provavelmente o o o matrives ou até mesmo os editores ajudaram ele a fazer uma construção mais voltada para o quadrinho né existe toda uma estrutura é específica para um para um quadrinho então algumas algumas apados como um editor tem que fazer e aí ele apresentou só que o steven ruby é sub que faz a arte é uma história muito interessante que complementa o batman eu acho que é um pico que não deve ser é lido antes do filme ele deve ser lido depois para você entender é essa trajetória desse personagem e aí tem a arte é muito legal o desenho as questões quanto mais a gente vai avançando mais complexa fica as os enquadramentos com essas questões mais artísticas ou então um capítulo inteiro onde a gente não tem a gente não tem quadrinho a gente tem esses escritos que são encontrados lá para o final do filme depois que descobre onde que é o esconderijo do personagem e sim todos os caminhos que levam ele a buscar ser uma espécie de anti-herói né para acabar com a corrupção de gotham da madeira dele a gente vai acompanhar toda toda essa essa trajetória é a partir dessa a parte das páginas dessa revista legal surpreendentemente eu esperava eu tava esperando uma coisa bacana eu gostei da arte uma arte diferente não é aquela arte que voltado para o o filme então ela já tem uma característica um pouco é um pouco única ter colocado o selo black label vai indicar que o filme que é o quadrinho ele tem uma intenção de ser algo mais do que uma adaptação de um filme ou de uma venda casada com filme e ok comprei por causa disso e alguns comentários de gente falando que gostou que isso surpreendeu e mesmo assim também posso atestar essa surpresa gostei bastante olha só um pouco mais da arte essa arte bastante obscura bastante bastante e soturna que tem toda a todo o quadrinho é um personagem bastante complexo bastante ele é quase ele caminha muito na linha de um incel mas toma outros 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 rumos ele tem outras iniciativas e motivações mas é uma uma pessoa completamente sozinha isolada e que vai é caindo na sua própria tentativa de fazer o que ele acha que é o mais certo possível ele vai investigar essas questões de corrupção e tal mas como eu disse da maneira dele enfim charada num paul dano steve subic muito bom vale vale bastante a pena ir atrás vocês tiveram tiverem oportunidade de pegar uma promoção essas coisas eu vi que a panini está em promoção né esses esse começo de junho e tem que tem vários canais eu não tenho mas tem vários canais que tem ainda mais desconto acho que não vai dar de são é um desconto de 30% mais 15 dá dá para conseguir uma um desconto bem bacana de quase 50% e pôts 50% nesse quadrinho aqui vale a pena 50% de avalem os quadrinhos meia boca nesse aqui então vale bastante a pena então é isso tô ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo curta o vídeo no canal no chapéu do prazo facebook me siga no instagram no arroba prazo a gente fala sobre filmes e séries tem o link da amazon embora tem a promoção lá no site da panini o link da amazon me ajuda bastante a sempre trazer coisas novas eu lembro que charada estava com uns 15% no na amazon não sei se ainda se mantém ou não mas se comprar por lá me ajuda a trazer sempre coisas novas sempre coisas diferentes eu tenho também o fortaleza quântica que é um podcast onde amigos meus a gente conversa sobre filmes e quadrinhos faz entrevistas faz várias recomendações procura spotify em coreia de qualquer outro agregador de áudio a gente se vê no próximo episódio então até mais bons quadrinhos e me contem se estão lendo charada gostaram não gostaram que vocês acharam a gente conversa comentários até mais e é isso aí bons quadrinhos